Fala com a gente, cara. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio comentar pra vocês sobre os comebacks que estão vindo por aí, né, gente? Principalmente do Big 3. Exatamente. Tem comebacks babadeiros, todos femininos que nós vamos comentar nesse vídeo. Cara, o Big 3 tá finalmente colocando as meninas para trabalhar. Né? Tô trabalhando, lançando coisas agora, né? Obrigada. Finalmente. E a gente vai começar com o maior anúncio de todos aqui, porque se trata também do grupo que tem o pior gerenciamento e está na pior empresa de todas essas três. Então, aqui são todos horríveis, mas essa consegue ser caixa. Que é o Edge Entertainment e são sonhos de Blackpink. Exatamente. Que está no seu mai longo hiatus. Um ano e quatro meses desde que Kill This Love foi lançado e a gente tá aqui. Só passando fome, esperando a hora que vai lançar. E finalmente foi anunciado oficialmente que o comeback será em junho. O portal Star News falou no dia 4 que as gravações do novo álbum estavam completadas e eles já estavam agora organizando uma data pra filmarem o possível comeback ainda nesse mês de maio. E a Weij até se pronunciou oficialmente sobre isso, dizendo o seguinte. O Blackpink está programado para retornar em junho. Quando a data estiver decidida, compartilharemos as notícias oficialmente. Obrigada. Ou seja, finalmente, Blink. Depois de toda a fome que a gente passou por mais de um ano, a gente finalmente agora está tendo um posicionamento da empresa que realmente está pronto. A gente não sabe se trata-se de um full álbum ou de um mínimo ou algo, mas estamos aqui. Pelo menos vai ter música nova pra gente, vai ter música nova pra gente, as meninas estão trabalhando com o que elas amam. Pelo menos. E, cara, a Blackpink sempre entregue. E até uma coisa boa a se falar, apesar de toda a merda que a YG sempre faz, que eles estão surfando na onda do hype do novo série da Lady Gaga, que foi confirmada. A gente, inclusive, fez um vídeo pra vocês antes mesmo da confirmação oficial que a gente vai deixar linkado aqui. A única coisa que não está batendo com as informações oficiais do nosso vídeo é o nome da música, mas tudo que a gente falou está certinho. E, cara, o álbum novo da Lady Gaga vai ser lançado ao final de maio, então vai ser bom, porque logo depois de ouvir o cabec das meninas, elas vão ouvir naquele hype da collab com a Lady Gaga. Ou seja, elas vão conseguir mais alcance com a collab e ainda vão lançar um álbum, ou seja... Então estamos esperando aí desse conceito de Blackpink, a gente sabe que Blackpink sempre entrega. E a gente está muito animada, graças a Deus, as meninas vão trabalhar e é isso que a gente precisa. É isso que a gente quer, a gente vê essas meninas trabalhando com o que elas amam fazer. Falando de YG, a gente vai para o subsidiário da YG agora, que é a Black Label. E, cara, a gente vai falar agora de Somi, né? A Somi, que teve o melhor debut feminino de sua lista ano passado. Com certeza, vocês vão me juntas. Gente, sério, foi maravilhoso. Nós reagimos ele aqui no canal. Nós reagimos, inclusive. E, finalmente, nós vamos ter o primeiro comeback dela depois do debut. Graças a Deus! Se você acompanhar a carreira dela de perto, sabe que ela está fazendo agora uma websérie no YouTube chamada I Am Somi. Teve seis episódios, contou com a presença de várias pessoas, tipo algumas ex-membros do IOI, a Cheyong do Twice. Inclusive, a Lisa do Blackpink também foi lá, porque está mostrando a vida dela como idol nessa coisa, né? De formar na escola, de preparação do novo comeback. O Ted fica lá, assessorando ela nas coisas, que é o produtor oficial e o dono da Blacklabel, que é o produtor das meninas do Blackpink também. Ela até chamou a Lisa no último episódio para mostrar a coreografia do novo single, a coreografia do novo comeback, para a Lisa ajudar ela também. Então, supostamente, a gente tem dedinho de Lisa nessa coreografia nova. Ou seja, podemos esperar lá. Que maravilhoso. Já podemos esperar tudo de melhor desse comeback, né, gente? Não tem data confirmada, mas, assim, está sendo dito que vai ser no verão. Ou seja, julho e julho, graças a Deus, colocando as mulheres da YG para trabalhar. Graças a Deus. Está na hora, né, YG? E a gente sabe que o Somi também sempre entrega, com certeza vai ser uma puta música boa. Porque o Ted é bom, né? Exato. O Ted é bom. A gente não pode falar, né, o que ele é bom. O produtor, ele é bom. Falando de grupo que sempre entrega, nós vamos estimar até um hiatus até um pouco maior do que esse grupo está acostumado, que é a Twice, né, gente? Agora elas vão vir com um novo comeback, more and more. Sim, cara. E o legal é o T9. Ano passado, pessoalmente falando para as meninas, foi um ano extremamente delicado. A gente fez vários vídeos sobre Twice, procurem todos. A gente falou sobre a saúde da Mina, que ficou afastada praticamente o ano passado todo. A gente falou do namoro da Di Ryo com o Daniel. A gente falou sobre o Satsang da Nayeon. Vários problemas. Já nos Momori 2. Vários problemas que os artistas da JYP tiveram que enfrentar mesmo. Foi um ano super delicado para muitos deles. Então, assim, vê que as meninas estão juntas de novo, trabalhando. Por isso que eu acho que esse ato foi maluco. Porque, tipo, a contra-resposta da YG é a JYP, né? O que a YG não faz, a JYP faz muita demais. Não dá tempo nem das pessoas respirarem. Exatamente. Esse ato foi necessário para elas passarem por tudo que elas passaram juntas. E agora elas estão voltando com um comeback. Os teaser vão começar a ser lançados agora nas próximas semanas. Sim. Gente, o que vocês estão esperando? Qual será que vai ser o conceito? Os fãs ficaram um pouco desapontados, que aparentemente vai ser um mini aula. Mas, cara, melhor do que nada, as meninas estão voltando. Eu acho que elas ficaram afastadas em um tempo bom. Deixa elas se recuperarem em sono. E a gente sabe que elas sempre podem colocar mais trabalho daqui pra frente. Então, tá tudo certo. Pelo menos na nossa opinião, tá tudo certo. E por último, porém, não menos importante, nós vamos ter um debut de uma subunidade que tá aí há anos, gente, só esperando para debutar. Que é Surge e Irene do Red Band. Surge e Irene. Onde só as duas cantavam, quando elas ainda eram rookies. A gente já tá esperando essa collab. A gente tá esperando, porque isso com certeza vai quebrar a internet, vai quebrar o mundo inteiro. Cara, você pega as duas maiores assalinas do Red Velvet juntas num comeback de verão, que é tudo que o Red Velvet sabe fazer. Cara, vai ser perfeito. O que esperar menos que perfeição disso? Não tem, não tem. Vai ser destruição de todas as nossas almas. Eu acho que todo mundo na internet ficou embasbacado quando a confirmação veio, porque era uma coisa que o Fernando sempre quis. A gente tá muito feliz. Eu espero que seja um conceito meio Velvet, porque eu acho que as duas entregam muito essa parte da sensualidade, mas com o conceito Red, a gente sabe que o Red Gun não trabalha com fracasso. Elas sempre entregam o que elas têm que entregar. Elas não trabalham com coisas ruins. Entendeu? Como todas as mulheres nessa lista. Entendeu? Twice, Blackpink, Swamp, elas nunca erraram. Entendeu? Nunca erraram. Gente, a gente só pode esperar a aclamação disso tudo que tá vindo aí. Então, ou seja, junho, julho, ali, esse verão. Vai ser Girl Power, Horror More, Girl. Espere o react, obviamente, de tudo isso que a gente falou que agora, óbvio, óbvio, posso esperar que vai vir e vai vir insulto, vai vir gritaria, porque com certeza vai ser... E a gente tá muito feliz por todas as mulheres, porque o lugar delas é no palco e elas merecem estar brilhando. Elas são artistas talentuosíssimas, só merecem luz nelas. São as mulheres que a gente mais ama no mundo e é isso, gente. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo qual foi o comeback que você tá mais aguardando ver e qual você acha que vai ser o conceito de cada um desses comebacks, entendeu? Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, manda pra todo mundo que é parte desses fênals e a gente ama vocês, tá? Um beijo. Anião!